Fala meus queridos, fala minhas queridas, venha pra cá você aproveitar falando diretamente dela, da mais gostosa, da mais especial, aqui no centro da cidade de Ribeirão Preto, tô falando das lojas G, aqui na Tiberiçá, 600 no centro da cidade de Ribeirão, bem ao lado do terminal, terminal de fundo aí. Não tem como errar, dá pra vir de busão, dá pra vir de carro também, tem vários estacionamentos aqui na região, cê pode parar o seu carro com tranquilidade. Então não perde tempo não, hein? Tá rolando quinzena imbatível loja G, preços inacreditáveis, condições incríveis em vários setores da loja pra você aproveitar. Então não perde tempo, dá aquela passada aqui, confere você também, porque realmente vale a pena, viu? Descontos incríveis. Olha aqui, ó, organizador, organizador, 9 litros de 800, da Top Pratic, retangular, de R$ 24,99, pra apenas R$ 19,99 com tampa. Tem também pra você, leve pra casa, o Mop, Mop Wash Max House, pra você deixar a sua casa limpinha aí, muito mais organizada, de R$ 99,99 por R$ 59,99, vai em todos os cantinhos, cê não pode perder, viu? Tem também pra você o monta-bloco sem peças, Riberbrink, pro menino ou pra menina, só R$ 59,99, tem cesto hotelado, 30 litros, colorido, olha o cesto, cê não pode perder, da Santana, viu? De R$ 24,99 por R$ 19,99, caixa Pet, transporte da Pet Jet, de R$ 59,99 por R$ 39,99, pra você transportar aí o seu animalzinho de estimação, e tem o cesto hotelado com tampa colorida, da MB Plástico, só R$ 34,99, aqui atrás de mim, tem também a melhor tábua de passar roupas, da Pan Artefatos, prestei um camarada pra você, mostrando aqui, deixa eu dar a volta, mostrar certinho aqui pra você, olha aí, de R$ 44,99, tá saindo por R$ 29,99, nesta sexta-feira especial, aqui ó, nas lojas de, aguardando você, aqui na Tiberiçá 600, no centro da cidade de Ribeirão Preto, aguardando a sua presença, e tem mais, viu? Ó, tem mais promoções pra você aqui, deixa eu mostrar aqui, isso é só na porta da loja, ó, tem pra você também, não perde tempo, tá rolando o top feirão extra forte, em alumínio, forma para bolo, para putim, para pão, tem fervedores, você não pode perder, meu amigo, venham você aproveitar, loja toda em promoção, Loja G, isso mesmo, centro de Ribeirão Preto, aguardando a sua presença, olha aí ó, de vinte e um noventa e nove, para dezessete e noventa e nove, qualquer peça, ali no fundo tem cesto, fechado com tampa, Plus, mil, sessenta e um litros, trinta e nove, noventa e nove, a almofada, da Egron, deixa eu fechar mais aqui, uma mais bonita que a outra, hein? Você não pode perder, tem estampada, tem lisa, de dezenove e noventa e nove, pra vir nas, dezesseis e noventa e nove, entrando na loja, a gente vai entrando aqui, vai mostrando também pra você, a maior variedade, que você não pode perder, olha a garrafa, você vai deixar de tomar café frio, hein? Garrafa térmica, um litro soprano, lindíssimo, pra você aproveitar, só dezessete e noventa e nove, de vinte e seis e noventa e nove, por dezessete e noventa e nove, tem também pra você, pro seu animalzinho de estimação aqui, manta pet colorida ou lisa, estampada, da hipertêxtil, tamanho 70 por noventa e quatro centímetros, de católico e noventa e nove, por apenas nove e noventa e nove, e tem muito mais, tem piscinas, tem a fruteira, três andares aqui, da Plasmil, de vinte e quatro e noventa e nove, por dezenove e noventa e nove, e tem redonda, tem retangular, tem triangular, tem quadrada, você não pode perder, só passar e conferir agora mesmo, grande variedade de itens, eu vou ficar falando pra você, que vai até amanhã, porque são mais de cinquenta mil itens, em toda a nossa loja, pra você aproveitar, e são vários em promoção, na quinzena imbatível, Loja G, eu conto com a sua presença, pode vir pra cá, tem um tempinho gostoso, na cidade de Ribeirão Preto, hoje, e você não pode perder, tá fresquinho, viu, e aqui a loja também, é totalmente climatizada, corre e aproveita então, o menor preço, a maior variedade, a melhor qualidade, aguardando a sua presença, aqui nas Lojas G, Tibera Sá 600, no centro da cidade de Ribeirão Preto, tá em casa, pega o busão, pega o carro, vem pra cá e aproveita, lembrando que hoje, até as seis e meia da tarde, e amanhã, tem horário especial, das nove da manhã, oito e meia, nove horas da manhã, até as quatro da tarde, e a gente conta com você, nesse final de semana então, pra vir aproveitar então, tá bom? Aproveite, Loja G, a gigante de Ribeirão, a gigante do celular, na quinzena, imbatível Loja G, vem pra cá meu querido!